Dizem que a boca fala Do que já achei o coração Mas eu te amo Minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto Mas finjo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te vejo chorando Tu sentindo prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não está Em nossos planos Dizem que a boca fala Do que já achei o coração Mas eu te amo E minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto O mais finjo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te vejo Chorando Chorando Tu sentindo prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não está Em nossos planos Quantas vezes te vejo Quantas vezes te vejo Chorando Tu sentindo prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não está Em nossos planos Uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh Pra vocês, Dedeço! Fala, Bristina! Uh-uh-uh, uh-uh, 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 uh-uh. Já são cinco da manhã e não dorme quase nada Só é pensar que tu me disse Que iria se casar Não me faça esse castigo Teu amor será meu alívio Se você casar com ele Eu não viverei em paz Encontrei o teu noivo Ele é muito moço Você vai ter problemas e vai ser tarde demais Ainda por cima não te ama, ele mente te engana Você vai viver pra sempre como um homem a te odiar Tenho muita paciência e muita competência Por isso eu me motivo a te esperar Amor, há esse amor que você sente Com a ilusão dos teus pensamentos Você me diz coisas pra conquistar meu coração Viajando em pensamentos, passei por teu colégio Me informaram que te viram com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava, isso me preocupava Para acabar minha ânsia eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números, sua família não me informou E eu sofrendo sem amor, só tenho uma solução Eu sei que ele gostava, mas sou eu quem te amo O padre parabéns, o padre não era o melhor Mas ele não te amava e você não contestava Mesmo assim foi a igreja para se casar Minha única esperança está nas minhas palavras Não quero ter um noivo Não me desprezes, por favor Amor, há esse amor que você sente Que está me deixando Uma ilusão dos teus pensamentos Você me diz coisas pra conquistar meu coração Amor, há esse amor que você sente É só uma obsessão É só uma obsessão Ou a ilusão Vem que te amo, meu amor Dos teus pensamentos Você me diz coisas pra conquistar meu coração Nosso amor, nosso amor Não me despreze É só uma obsessão Não adoe meu coração Nosso amor, nosso amor Não viverei sem você É só uma obsessão Nosso amor Foi barulho Muito barulho pra dedeção Valeu Priscila, vou beber Me sinto sozinha Me sinto perdida Você não pode me ouvir Cadê você aqui? Tudo faz sentido Quando estou contigo Mas você quis desistir Acho melhor partir Eu não Não vou insistir Talvez seja melhor Assim Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Na sua playlist Na sua playlist e antes de No cobertor e no seu Naquele banho verde no chuveiro Sorrindo juntos Assistindo TV Quando olhar pro lado e não me vê Eu sei que vai Eu sei que vai Doer demais Doer demais Doer demais Cadê você aqui? Cadê você aqui? Cadê você aqui? Tudo faz sentido Quando estou contigo Quando estou contigo No cobertor e no chuveiro No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no chuveiro Sorrindo juntos Sorrindo juntos Assistindo TV Quando olhar pro lado e não me vê Eu sei que vai Mas sempre vai ter um pouquinho de mim No cobertor e no chuveiro No cobertor e no seu No cobertor e no seu No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no Sorrindo juntos Assistindo TV Quando olhar pro lado e não me vê Eu sei que vai Doer demais Doer demais Você está bebendo Bota o copo pra cima Que eu quero ver Não vou deixar esse homem De mão beijada E eu não dou pra você Ele me disse na cama E já não me ama Vive só por viver Então por que não se sabe O homem quando arruma Outra mulher Acabou Por que você não larga do meu pé Por favor Me deixa em paz Por favor A gente tá se amando E eu não vou mentir Sair da vida E eu não vou sair Vou calar sua boca Vou calar sua boca Não vou deixar esse homem De mão beijada Eu não dou pra você Ele me disse na cama Que já não me ama Que já não me ama Vive só por viver Quero ouvir O homem Por que você não larga do meu pé Por favor A gente tá se amando E eu não vou mentir Sair da vida Dele E eu não vou sair Você entende nada Ou se A gente tá se amando E eu não vou mentir Sair da vida Dele E eu não vou sair Vou calar sua boca Ai, 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 ai Vou calar sua boca Você já decoraram, né? Quando a saudade Não cabe mais no coração Ela derrama E sofre com a solidão Ai, eu volto A te encontrar nos meus sonhos E quanto mais eu sonho Mas acordo sem você Devias entender Minha vida sem você Já não dá pra suportar Por mais que eu tente, eu sei E vou mais uma vez Pedir pra você voltar E essa saudade gritar E essa saudade pede Por teus beijos Que essa saudade dói Me devora Que essa saudade pergunta Porque meu amor Você foi embora E essa saudade grita No meu peito Que essa saudade pede Por teus beijos Que essa saudade dói Porque meu amor Você foi embora Vai que é um bar Da Priscila Senna Devias entender Minha vida sem você Já não dá pra suportar Por mais que eu tente, eu sei Que vou mais uma vez Pedir pra você voltar Que essa saudade grita No meu peito Que essa saudade pede Por teus beijos Que essa saudade dói Que essa saudade pergunta Por que meu amor Você foi embora E essa saudade grita No meu peito E essa saudade pede Por teus beijos E essa saudade dói Me devora E essa saudade pergunta Por que meu amor Você foi embora E essa saudade pergunta Por que meu amor Oh, você foi embora Oh, você foi embora Palmas pra vocês Palmas pra vocês A dona do mar chegou Priscila Senna E aí, garoto Pra fugir de mim Eu bebi até cair Pra tentar te esquecer Vi a hora eu morrer Ai, como eu sofri Eu chorei demais Mas superei Agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada Além do que Viver na Virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim Virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim Virou ninguém Tu virou ninguém De mim Eu bebi Eu bebi Até cair Pra tentar te esquecer Vi a hora eu morrer Ai, como eu sofri Eu chorei demais Mas superei Agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada Além do que Dependa Virou ninguém Virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim Virou ninguém Virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim Virou ninguém Tu Pra mim Que lindo A dona do bar chegou Igarassu Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver